Então, gente, agora, ó, eu botei uma água aqui com vinagre, vou botar um pouquinho de vinagre, né, essa água limpa, e vou lavar a ervilha, e lavando a ervilha eu deixo ela um pouquinho aqui de molho, depois escorra a água, e vou tirar, né, aquela pelinha em volta dela, pra gente poder pôr no fogo, e cozinhar, ok? Então, ó, esse aqui é o último que eu tô tirando a pelezinha, pra já levar pro fogo. Então, isso aqui depois eu jogo fora, vou deixar aqui, pegar minha espatulazinha, e o que que acontece? Olha, já vou usar o alho, o alho que eu triturou pra processar, ó, vou botar, ó, um tantinho de alho no fundo da panela, Vou botar um pouquinho de óleo, bem pouquinho, só pra dar aquela douradinha, até que eu botei muito, tá, gente? Esse meu fogão, ele não está acendendo, mas acendeu, né? Acho que acendeu. Aí eu vou deixar dar uma leve douradinha, não é nada de dourar muito não, porque quando doura muito, fica com gosto de... De água queimada eu não gosto. Aí, deixa aqui dourar um pouquinho. Aqui eu vou acender o fogo, de novo, por causa do arroz, vou fazer o arroz lá, naquela panela. Já tá aqui, ó, já tá aqui, ó, esquentando. Pode até vir aqui, né, Júnior? Fica aqui mais pertinho, tá muito longe. Aí aqui, ó, já tá começando a dar uma douradinha. Vai dourar isso aí, tá vendo? É, eu não vou dourar, vou deixar ficar... É, realmente, só pra soltar o sabor, né? Esse cheirinho já tá aqui. Ó, tá vendo, ó, já tá começando... Esse é o alho, esse é o alho que você moeu, que tava moendo, né? Isso. E esse é o ponto, tá vendo? Tá quase no ponto. Eu não gosto de dourar muito. Aí, ó, agora eu vou... É, vou botando devagarzinho, sem mexer o fundo. Por enquanto, ó. Ó, vou botando aqui. Tá vendo? Já vou botando arrumadinho, porque isso aqui eu não preciso refogar. Na verdade, o alho já refogadinho, já é o suficiente no fundo. Ó, deixa paradinho. É a combinação perfeita com o ovo, né? Hum, vai ficar uma delícia. A água que tá fervendo, vou aproveitar essa água que eu ia fazer o arroz. Eu vou jogar aqui, ó, vai pegar o alho de fundo, pra não desmontar a ervilha, né? Eu não vou cobrir, óbvio, né, a ervilha com... Com água, ó. Agora fica até melhor de dar uma mexidinha. Tá vendo? Porque se mexer muito, tá arriscado de quebrar. E aí, eu vou botar um pouquinho de sal. Hum, já tá dando cheirinho. Porque ela, o que que acontece? Eu posso pôr o sal assim, ó. Vou botar aqui na água. Porque ela, quando amolecer, fica mais fácil de corrigir o sal, qualquer coisa. Eu não gosto muito de sal. Eu acredito que eu tenha posto sal suficiente. Gosto mais de sentir o sabor. O cheirinho já tá gostoso. Delícia, né? Aí aqui, ó, arrumo ela e deixo ela aqui. Daqui a pouco eu vou voltar aqui pra pôr os ovos e vocês vão acompanhar, tá bom? Isso é uma terapia. É uma forma da gente ocupar o tempo. Eu e meu marido aqui, ele tá precisando de cozinhar, tá vendo, né? Então, gente, ó, é o que eu falei. Agora ela molinha, fica mais fácil se eu precisar mexer. Entendeu? E, ó, é muito rápido. Ela tá tão fresquinha que tem o quê? Cinco minutinhos que ela tá aqui. E já tá quase no ponto de eu colocar o ovo. Aí a gente volta aqui na hora do ovo, tá vendo? É mais molinho. Tô querendo mexer, acrescentar sal ou não. Eu já aproveito e tá bom de sal. É isso aí, tá? Já, já eu volto. Eu vou fazer o arrozinho aqui. Botei no fogo, botei no alho. Aquele alho, né, que eu fiz. Um pouquinho de óleo, bem pouquinho de óleo. O arroz, então, eu nem espero o alho meio que nada. Eu mal ligo. Eu já boto o arroz, olha, eu já adiciono o arroz aqui. Essa panela, eu acho que ela vai ficar meio pequena, mas dá pra fazer o arroz. Aí deixo ele paradinho aqui. Enquanto isso, o fundinho, né, tá meio que pegando o arroz. Vou desligar a água do arroz, que eu faço com a água quente. Enquanto isso, olha, a ervilha continua fazendo aqui, que eu já vou pôr os ovos. Aí, ó, o arroz eu vou refogando. É arroz branco, tá? Não é arroz parbolizado. O arroz, eu tenho alguns segredinhos, assim, pra ele ficar soltinho. Não é só a qualidade do arroz em si. É o jeito, é a quantidade de água. Eu nem refogo muito, não. Tem gente que refoga muito o arroz. Eu nem refogo muito, não. Tá vendo, ó? Pra mim, isso aqui, de refogar, já é o suficiente. E aquele alinho, se eu deixar dourar o alho do arroz, é o que eu sempre falo. O arroz vai ficar amarelo. E eu não gosto de arroz amarelo. Arroz branco é arroz branco. Então, por isso que eu não doura o arroz. Eu gosto do sabor do alho. Como eu botei bastante alho, é o suficiente, ó. E essa refogada aqui, o arroz já tava bem sequinho, porque eu lavo o arroz. Essa refogada já tá boa. Aí eu vou, ó, e acrescento a água. Como que eu vejo a água? Meu fogo tá alto. Eu subo uns dois dedinhos, no máximo, acima do arroz. Diminuo o fogo. Dou aquela, né, boa mexida no fundo, na lateral, pra não deixar um arrozinho. Isso eu aprendi com minha tia. Não foi nem com minha mãe. Ela sempre fala, ah, se mexe, né? Você gosta de arroz branquinho, Júnior? Adoro. Eu tô morrendo de fome aqui. Ai, ai, ai. Agora eu vou botar o sal. É nesse momento que eu tempero. O que que acontece? O sal no arroz, eu boto assim. Mais... Mais farto o sal, né? Porque o arroz, ele tem pouco sabor. Aí eu botei, mas essa quantidade é o suficiente. Botei, lembra, o fogo já tá baixo. Né? E aí eu vou deixar aqui. E aí, ó. Tando baixo, eu vou tampar a panela. Posso tampar todo, porque não tem muita água. Não vai dar pra transbordar. No fogo embaixo, e tá ok. Aí, já já eu volto pra botar o ovinho, que já tá praticamente num ponto. Né? Chegou a hora do ovo. A gente quebra aqui, óbvio, né? Pra não perder. E vai colocando aos pouquinhos. Eu escolho o lugar da tempo. Ó, tá no fogo baixo, tem esse detalhe. Tá com... Chega aqui, Jônia. Tá com um pouquinho de água no fundo, porque é esse vapor que vai cozinhar o ovo. Vai cozinhar o ovo. Exatamente. Vou pondo aqui, ó, devagarzinho. Vou deixar a tampa aqui em cima da água do arroz, que tá acabando de ser o arroz. Vou tentar ser um pouquinho rápido, tá, gente? Só pra... Porque no dia a dia, a gente tem aquela prática, né? De mãe. E aí... A gente é mais rápido. Nunca... Isso aqui é bom pros ossos, né? Mas aí a gente tira, ó. Eu vou botando um do ladinho do outro. Tem oito ovos. Por quê? A gente gosta do ovo, né, Jônia? Então eu perguntei, Jônia, quantas ovos você quer? Ele falou, ah, eu quero três a quatro ovos. Então eu tô botando... E se sobrar, a noite a gente come de novo. Mas eu acredito que não vai sobrar. Porque realmente a gente gosta muito disso. Ó, dá uma focada aqui, Jônia. Tá vendo que o arroz já tá secando, gente? Mas deixa aí, ó. Tem uma aguinha quente lá atrás, ele tá um pouco baixo e tá indo. Pronto. Ó. Tá vendo? Graças a Deus os ovos estão todos bons. Só faltam mais dois, mas eu tô devagar, né, gente? A gente tem pressa pra comer, né? A gente tá com fome, né? Nós já caminhamos. Já fizemos bastante coisa hoje. Esse é o último vídeo? É. E aí, ó. Daqui a pouco minha filha tem que almoçar, porque ela tá trabalhando no home office. E aí, já tá tudo aqui. Aí, depois desse processo, o que a gente vai fazer? Colocar o sal, né? A gente põe o sal. Ó, o arroz também já tá meio que secando. Quase no ponto, é. Quase no ponto. Aí eu vou botar com a mão, tá? O ideal é até com saleirinho, porque fica melhor. Aí bota a tampa pra depois cozinhar, né? É. Por isso que antes, gente, eu não coloquei muito sal. Porque a gente tem que colocar por cima, né, do ovo sal. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fala boa, hein? É. Agora, olha só. Antes até... Eu vou botar aqui junto, mas não desliga não. Porque eu quero mostrar que eu vou pôr... Olha o arroz. Ele já tá praticamente pronto. O que que eu faço? Eu dou aquele susto, ó. Pronto. Sustei. Vou tampar essa água suficiente. Daqui a pouco eu vou desligar e ele acaba de cozinhar no vapor dele. Por isso que fica soltinho. Aí mais tarde, quer comer de novo? Ele continua soltinho. Deixa eu dar uma olhada no ovinho ali. Então já tá tudo novo. Levanta aí pra gente ver. Ó. Olha que delícia. Daqui a pouco vocês vão ver o ponto. Né? O ponto final. Gente, ó. O arroz já tá no ponto. É só desligar. Deixar aqui. Aí tem o ovo, né? Que depois que tava pronto, eu quebrei os ovos aqui. Um por um. Né? Aquela vasilinha separada. Fico colocando. Botei sal por cima. E agora eu vou botar. Eu tenho sempre cebolinha congelada. Aí eu vou botar. Ó. Ainda não desliguei o fogo não. Tá no fogo baixo. Mas já tá no ponto, né? O ovo. Aí eu vou botar a cebolinha. Quem gosta, põe. Quem gosta, põe. E vou pôr um pouquinho de azeite. Pra dar aquela finalizada. Peraí. Peraí. Quero caprichar. Mas é porque eu faço assim mesmo, ó. Botei aquele fiozinho de azeite por cima. Tá pronto, né? Na verdade que já tá pronto, gente. O feijão. Vem cá, Jona. O feijão já tinha, né? Eu quero que vocês entendam que isso aqui é verdade mesmo. Já tá tudo pronto. O arroz. Ó. A ervilha. Agora eu vou esfarelar o arroz. Olha como que o arroz fica soltinho. Lembra que eu desliguei o arroz? Olha aqui. O arroz soltinho. Olha. Olha só que delícia. Ó. No ponto exato. Tá vendo, Jona? Não precisa encharcar da água. Soltinho. Soltinho. Pra não ficar papa, né? É. Agora eu vou servir o prato do meu marido aposentado. Vou pôr, ó. Um pouquinho de feijão. Vê quanto que tá bom, Jona. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó. Vou pôr o arroz. Tudo fresquinho. Olha que delícia. Olha que beleza. Tá bom. Só isso? Tá, só isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, não, não. Tá bom. Tem que manter esse corpinho lindo. Ah, tá. Aí onde que eu boto a ervilha? Ó. Vou pôr agora a ervilha. Essa ervilha que tá com cara boa, hein? Vou pegar esse aqui, ó. Ó. Aí a gente parte assim, ó. Olha que vida de aposentado abençoada, gente. É isso aí. Ocupar o nosso tempo, administrar o nosso tempo, a nossa cabeça, né? Curtir aquilo tudo que a gente batalhou a vida inteira pra ter, né? E que a gente não tinha tempo, né? Tá bom, tá bom. Deixa eu só pegar esse ervilhinho aqui, ó. E aí, gente, ele vai provar e vai ver, né? Se tá bom, se não tá. Se a esposa dele tá aprovada ou não. E com isso ele aprendeu, né? Vamos lá, Jônio? Tá certo. Tá certo. Então, Jônio. Avalia aí. Avalia. Essa é a melhor hora, hein? Ó. Vê se tá bom. Vê se eu mereço. Qual a nota que eu mereço? Diz uma nota boa. Duzentos. Senão eu tiro o prato de você. Duzentos. Duzentos mesmo. Porque você aprendeu, né? E com isso você aprendeu. Nessa chuvinha, ervilha, que delícia, né? Uma delícia. Ok. Então tá bom, gente. Vamos ficando por aqui. Sim. A gente espera, né? Que vocês curtam bastante, né? O vídeo. Pode deixar o like. Curtir. É. Né? Se inscrever no nosso canal, que nós estamos começando. Ok? E vai tá tudo na descrição do vídeo. Isso aí. Isso aí. Deixa bastante like, tá? Ok. Tchau, tchau.